Vamos lá galera, Márcia da Biostec, mais um vídeo para vocês né, deviam estar com saudades aí, faz um bom tempo que eu não posto vídeo, uma novidade galera, estamos na Biostec, não fechamos a loja ainda, antes de começar esse trabalhinho aqui, eu vou dar uma volta aqui na loja para vocês, tem uma caixinha que falta eu consertar ainda tá, aqui é um quadro que a gente tem minha corujinha de estimação, aqui a gente tem um quadro também que eu uso aqui, esses quadros eu gosto de colocar aqui para enfeitar minha bancada onde eu faço meus trabalhos, dou uma pensada né, onde eu peço a maioria dos trabalhos que eu vou fazer, vamos organizar aqui, aqui tem alguns trabalhos pendentes que eu ainda vou terminar, beleza, que é na fila aqui ó, eu vou fazer esse agora, tem esse Toshiba 1402, 1401, NA 1401, tem essa CPU, tem esse monitor, tem esse computador, esse aqui tá tudo na fila ó, aí para aqui nesse HP, beleza, ainda tem essa placa aqui que eu vou verificar, e tem esse outro TSTi 1401, que eu ainda vou olhar a placa dele também, então tá tudo na fila aqui, beleza, vamos voltar para cá, então galera, o seguinte, o cliente trouxe esse notebook aqui para gente, é o 1402, deixa eu mostrar o modelo aqui da SEMCA né, pelo que eu tô vendo ele já foi mexido, tá faltando parafuso aqui embaixo, faltando alguns parafusos, não sei se vai dar para vocês observarem, não vai dar por causa da luz né, esse daqui é o modelo ó, deixa eu afastar um pouquinho, deixa eu dar um foco aqui para vocês verem que eu não tô, olha aí, modelo NA 1402, então vamos ligar ele, vamos ver o que que tá acontecendo, vamos lá, tô com a fonte aqui em 19V, vou energizar ele aqui, a princípio ele me falou que parece que não liga, entendeu, acende esse LED vermelho aqui ó, no LED piloto aqui e apaga, foi isso que ele falou, vamos dar uma verificada aqui, vamos ver o que pode ser, eu vou abrir ele tá, vou colocar a câmera aqui, ver se vai, eu vou dar uma limpada aqui na lente galera, já volto, vamos lá galera, vamos continuar aqui o vídeo, eu vou abrir ele né, para gente ter uma noção mais ou menos o que pode ser tá, colocar ele mais para cá um pouquinho, ó, tem alguns parafusos ainda tá, ainda tem alguns parafusos é, não foi perdido todos aqui, geralmente o cliente leva em outra assistência, a gente pergunta, mas aí o cliente às vezes não quer falar que levou porque a gente sabe como é que é né, gente levando no local errado, o pessoal sacaneia, vê que a máquina não tá ligando, já troca HD, já tira tudo, entendeu, vamos tentar fazer aqui o vídeo, para que não fique muito longo tá, vamos lá ó, muito galera, muito parafuso, bom, não tem muito parafuso né, tinha só ó, tem mais um aqui, esse tá apertado por dentro, isso aqui não tá saindo, então no caso tem quatro, vou mostrar para vocês, quantos parafusos que veio, ó, três, quatro, cinco, mais um aqui que tá por dentro né, seis né, uma carcaça que tem quatro, oito, nove, dez, onze, doze parafusos, só veio com seis, olha aí galera, o estado, bom, logo aqui né, de cara, a gente já percebe que tá faltando o HD, não é verdade, tá faltando o HD, então, a gente vai ter que fazer o que aqui galera, eu vou ter que entrar em contato com o cliente tá, e passar a situação para ele, beleza, eu vou só parar o vídeo aqui, para mim entrar em contato com ele tá, e eu vou tentar, não, eu vou colocar logo, eu vou logo verificar o que que eu quero passar para vocês, porque esse tipo de serviço aqui é até bom de estar gravando, porque serve como prova, como o computador já foi em outra assistência, com certeza aqui, o espertão lá, o ratão já, já afanou o HD do cara, ó, todo mal montado, parafuso tudo torto, foi montado às pressas, sabe, todo mal montado cara, esse aqui acho que vai dar dois de cabeça, ó, ixi, a placa tá solta, sem a bateria do CEMOS, olha como tá esse cooler, esse cooler não é nem daqui ó, esse cooler não é desse notebook, esse cooler aqui é do modelo positivo, se mais, tá bem garicado, ó, meteram um parafuso aqui que nem é daqui ó, o parafuso é um enorme ó, não tem como esse parafuso ser daqui ó, desculpa a palavra, estruparam aqui a entrada do parafuso, mas vamos lá, vamos continuar, bom, vou pegar um pedaço de fita grudento aqui, vamos tirar a placa fora, tem que ver se essa tela tá boa também, se não foi trocada a tela, tudo isso, bom, pelo menos aqui a estrutura né, eu tenho certeza que esse teclado aqui não é mais daqui, já foi trocado, não tô vendo marca de cola aqui ó, desse protetor, com certeza já foi trocado, com certeza trocaram, vamos botar para cá, vamos pegar a placa, beleza? Bom, vou mostrar um visual da placa para vocês bem próximo aí, para vocês terem uma ideia, eu já sei mais ou menos o que pode ser, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olha aí a plaquinha, 1402 né, sempre Toshiba, bom, a memória já não é mais dela né, uma memória do Positivo aqui, ou seja, esse notebook é uma memória PC3L de 4GB, essa aqui é de 2 com certeza, essa aqui é do Positivo Master né, conheço porque eu sempre pego aqui, bom galera aqui tá meio complicada a situação cara, é um serviço que eu não gosto de pegar, que eu não gosto de dar continuidade, mas antes de tudo eu vou dar um, 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 eu vou ter que dar um aval para o cliente né, tipo assim, um aval de que forma, um, dar um orçamento para ele né, do valor que pode, que pode ficar para consertar né, e tendo em vista que ele já vai gastar muito mais aí, vai precisar de um HD, mas vamos lá, deixa eu tirar essa wi-fi aqui, vamos chegar lá no problema, ó, o processador tá faltando um decipador, tá faltando um parafuso no decipador aqui, bem galicado mesmo galera, bem galicado, vou tirar esse protetor aqui, dá uma limpada aqui, pincel né, pra gente ver, tem uma noção melhor da placa aqui, um visual melhor né, que a gente vai tá mexendo, bom, e lá vamos nós, deixa eu, vou ligar de novo aqui o, vou energizar né, lembrando que ela tá dando aquele probleminha de LED vermelho, primeiro eu vou ver aqui se tem alguma coisa esquentando, ó, PWM de charge, já imaginava que era isso, tá, perfeito, nesse PWM aqui galera, é muito comum, deixa eu mostrar para vocês aqui, que ele tá esquentando, é comum desse modelo, dá problema nesse PWM aqui, ó, vocês vão ver que vai evaporar o álcool, vou mostrar para vocês o teste que eu faço, ó, vocês podem ver aqui ó, que ele tá esquentando, e o álcool tá evaporando muito rápido, ó, tá vendo, ó, joguei o álcool em cima, vou jogar de novo, aqui quanto mais tempo ligado na fonte, entendeu, mais tempo dá para notar, ó, que evapora, esse PWM de charge aqui, ele vai ter que ser trocado, tá, bom, serviço da placa, eu vou cobrar 200 reais esse serviço aqui, tá, na manutenção, eu sei que é errado galera, dar valores aqui no YouTube, sobre serviços e tal, tem muita gente que não gosta, porque tem muita gente que cobra mais caro, tem muita gente que cobra mais barato, mas esse é o preço que eu cobro, bom, eu vou finalizar o vídeo aqui, tá bom, é, foi feito o orçamento, já foi encontrado o defeito, né, tá na cara aqui, o componente tá esquentando, eu sei que é ele, falei, pô, mas Maldonado, pô, mas não vai testar e tal, eu digo, olha, eu não posso mexer nessa máquina, entendeu, eu não posso, o meu, o meu, parei para atender o cliente, então para mim não é viável, entendeu, trocar o PWM aqui, meio que tá bom, né, e o cliente dizer, ah, não vou, não vai prestar, então é, vai ser uma perca de tempo e trabalho, entendeu, então eu vou passar para ele que tá sem HD, ele pode muito bem resolver agora, voltar lá no, 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 no antigo, é, lugar onde ele levou, né, que fizeram esse tipo de, de trabalhinho aí, trocaram a memória, memória não é daí, veio todo mal montado, isso aqui é o tipo de notebook galera, que passa muito tempo na assistência, o dono, às vezes esquece, aí quando vai buscar o cara já, já fez o arroz no todo, no, no, no note e monta de qualquer jeito, entendeu, então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso aqui, beleza, então vou terminar o vídeo por aqui galera, e espero que vocês tenham gostado aí, e aguardem o próximo vídeo, vamos comentar o vídeo aí galera, vamos pedir aí trabalho, entendeu, que vocês querem que eu faça, é, vamos pedir aí, é, vamos matar dúvida, entendeu, vou voltar as lives, as lives de novo, agora eu tô com um celularzinho melhor, a câmera tá até bem, vocês podem ver que a câmera tá até bem melhor agora, ó, tá com foco melhor, qualidade de vídeo bem melhor também, então, vou ficar na guarda de vocês aí, tá, e valeu galera, até a próxima, só colocar ele aqui em cima, vamos ter trabalho aqui de ligar pro cliente ainda, né, pra finalizar, vou terminar com algumas imagens aqui da minha bancada e da loja, beleza? isso aqui é um notebookzinho que a gente usa pra cadastro de cliente, tá, só feio de loja, tem uma televisãozinha ali, que a gente vai mexer agora, tem algumas TVs prontas aqui, tem 2 TVs, 3 TVs que estão prontas já pra entrega, só precisando fechar a tampa, valeu galera, até a próxima.